O tempo na nebulização aumentou tanto para a filha quanto para a mãe. As duas sofrem de rinite e sinusite. Com a chegada do outono, Mariá reforçou a limpeza da casa, guardou as pelúcias que a Ana Laura adora e tem trocado as roupas de cama com mais frequência. Quando é o fim do verão, começo do outono, a gente já começa as prevenções dentro de casa, tenta retirar os ursos maiores, com maior pelagem, com maior pelinho, a gente dá uma atenção maior na limpeza da casa, troca de roupa de cama, de cobertas, para tentar amenizar. Outros cuidados importantes incluem uma alimentação saudável com muitas frutas e hidratação redobrada. Tanta precaução é também por um quadro grave de bronquite que a menina enfrentou no primeiro ano de vida. Um susto muito grande, ela deu uma crise muito forte, a gente foi parar na emergência, e aí veio o diagnóstico de bronquite também, a gente tratou como tinha que tratar, fizemos tudo o que os médicos recomendaram, entramos com medicação. A primeira coisa é hidratar o nariz, eu sempre comento sobre hidratação nasal. Não é lavagem de nariz com garrafinha, com seringa, que é uma lavagem de alto volume, que é perigosa, que a gente tem que tomar cuidado para não apertar muito, é só hidratar. Contagotas serve, por exemplo, você compra um vidrinho de soro em contagotas, compra um soro grande, vai enchendo o vidrinho e você coloca o soro dessa maneira, assim, coloca no nariz e ele vai descer e hidratar toda essa região. Não é importante, no caso, sem estar doente, não é importante usar lavagem de alta pressão, você pode só hidratar. Pode usar soro em spray também, no mercado tem vários. As alergias respiratórias podem piorar no outono devido às mudanças no tempo. A chuva e a temperatura diminuem gradativamente e o tempo seco favorece o desenvolvimento de sintomas como espirro, tosse, obstrução nasal, dor na garganta e no ouvido. Mas o que chamou a atenção da especialista este ano foi o aumento na demanda de pacientes por doenças virais, como a gripe, de forma antecipada. Nós tivemos um verão muito intenso, um verão, assim, escaldante, o que ocasionou as pessoas usarem muito ventilador, muito ar-condicionado e uma mudança brusca da saída do ar para o calor e vice-versa. Isso aí faz com que o mecanismo de proteção das vias aéreas superiores, que precisa ter uma temperatura razoável e uma umidade razoável, por exemplo, a gente tem uma temperatura normal de 35 graus centígrados. Então, nós temos essa temperatura. Para o nosso mecanismo aqui no nariz funcionar, tem que ser no máximo 20, ou no máximo 30, 28. Se ultrapassa ou diminui, o mecanismo respiratório começa a sofrer e não funciona corretamente. Então, a gente teve uma incidência muito maior de rinite, rinites não só alérgicas, mas rinites por ressecamento e também muitas viroses. Em maio, deve ocorrer a entrada da primeira onda de frio intenso do ano, esperada para a segunda quinzena do mês. Por isso, adotar maiores cuidados desde já é fundamental. Se teve um boom de vírus no verão, o inverno vai ser pior, porque o vírus gosta de lugarzinho fechado. Começa a esfriar, começa todo mundo a fechar tudo, as pessoas começam a se aglomerar em lugares fechados, tem sempre um espirrando, outro cinto, e através dessas gotículas é que a pessoa se contamina. Então, usar a máscara em locais fechados, em unidades de saúde, em ambientes, evitar aglomeração com as pessoas que são mais suscetíveis, tipo bebês, crianças até 5 anos, idosos a partir de 65 anos, ou até pessoas jovens que têm alguma comorbidade. Por exemplo, passou que tenha asma. Então, além disso, as vacinas. Toda vez que o tempo muda, a gente já sabe como que as coisas vão complicar um pouquinho. Então, toda prevenção é bem-vinda, toda cautela, também cuidado, atenção nessas fungadinhas, aí já me preocupo. Daqui a pouco a gente já vai ver se bota um sorine, um remedinho, e vigiar, se caso precisar, procurar ajuda médica.